Acidente com Tesla deixa duas vítimas fatais na China, empresa diz que ajudará a polícia. E não caia em mentiras automotivas, se estiver procurando um carro usado para comprar. Faça uma consulta veicular no site da empresa Olu no Carro e use nosso cupom mentiras15 para ganhar 15% de desconto em uma consulta veicular. Em episódio no sul da China no começo do mês, motorista perdeu o controle de seu carro, tirou a vida de um motociclista e uma universitária e deixou três feridos, de acordo com a imprensa local. A montadora norte-americana Tesla disse neste domingo dia 13 de outubro que ajudará a polícia chinesa a investigar um acidente envolvendo um de seus carros Model Y depois que, de acordo com a imprensa local, duas pessoas perderam a vida e três ficaram feridas quando o motorista perdeu o controle do veículo. O acidente que aconteceu no dia 5 de novembro, na província de Gang Dong, no sul da China, tirou a vida de um motociclista e uma universitária, informou Jimu News, postando um vídeo agora viralizado nas redes sociais de um carro em alta velocidade colidindo com outros veículos e um ciclista. A polícia está atualmente procurando uma agência terceirizada para investigar a verdade por trás deste acidente, e forneceremos ativamente qualquer assistência necessária, disse a fabricante de veículos elétricos do bilionário Elon Musk a Reuters, em uma mensagem neste domingo, alertando contra acreditar em rumores. A China é o segundo maior mercado da Tesla. No domingo, o acidente estava entre os principais assuntos na plataforma de mídia social Veibo, aplicativo chinês semelhante ao Twitter. A Jimu News, citou a polícia de trânsito dizendo que a causa do incidente na cidade de Shaozou, não havia sido identificada. E um membro não identificado da família do motorista, que disse que o motorista de 55 anos teve problemas com o pedal do freio, quando estava prestes a encostar na frente de sua loja familiar. A Tesla disse que os vídeos mostraram que as luzes de freio do carro não estavam acesas, quando o veículo estava em alta velocidade, e que seus dados mostravam problemas como não haver nenhuma ação para pisar nos freios, durante o deslocamento do veículo. Ligações da imprensa para a polícia em Haupin, o condado onde o acidente aconteceu, não foram atendidas no domingo. A Tesla já enfrentou reclamações de falha de freios na China antes. Em seu comunicado a Reuters, a empresa disse que um proprietário de carro chinês foi ordenado por um tribunal, a se desculpar publicamente e compensar a empresa, depois que ela decidiu que os comentários que ele fez à mídia sobre problemas com seus freios, eram inconsistentes com os fatos e prejudicaram a reputação da Tesla. A Reuters não pôde verificar imediatamente a afirmação da marca. No ano passado, um cliente insatisfeito causou rebuliço nas mídias sociais, ao subirem um Tesla no salão do automóvel de Xangai. Para protestar contra o tratamento da empresa de suas reclamações, sobre freios com defeito envolvidos em um acidente de carro. Nesse caso, a Tesla disse que as violações de velocidade estavam por trás do acidente, mas prometeu melhorar a forma como tratou das reclamações dos clientes.